Deus querido Pai, obrigada Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de aqui estarmos, que possamos ampliar o nosso entendimento sobre a nossa estadia aqui na Terra, à luz da doutrina espírita. Obrigada Senhor, graças a Deus e que assim seja. E com vocês Valéria. Meus queridos e queridas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos aquecer o nosso coração, né, nessa noite fria, em pleno novembro, mas estamos aí, né, e a gente vai se adaptando a essas mudanças que a gente vai vendo aí, né, e que muitas vezes a gente é responsável por ajudar essa bagunça aí, que a gente às vezes está vendo o clima, né, mas vamos aí nos adaptando e vamos para esse tema, né, para a gente conversar um pouquinho essa noite sobre evoluir, que é um desafio constante, né, diário, todo dia. A gente tem uma situação, a gente tem uma experiência, a gente é convidado aí a esse grande desafio que é evoluir, e é a gente crescer, é a gente, né, fazer a nossa caminhada aí. E aí, na semana passada, a palestra da Sueli, excelente, sobre escândalos, né, onde ela falou muito bem que os escândalos, eles existem e que nós, né, devido à nossa inferioridade, nós somos os instrumentos para esses escândalos que acontecem, porque a gente ainda tem, né, esses defeitos, a gente ainda tem essa pouca evolução espiritual. Então, assim, ela explicou de uma forma muito clara, muito objetiva, o quanto a gente tem que ter cuidado, o quanto a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, para que a gente não seja o instrumento desse escândalo. E aí, eu fiquei inspirada na palestra dela e fiquei pensando, né, como é desafiador essa questão. Como ir do egoísmo, né, que é ainda uma paixão, um sentimento que a gente tem muito vivo dentro da gente, a gente pensa muito na gente, a gente é muito voltado para as nossas necessidades, muitas vezes. Como ir desse egoísmo a uma perfeição, né? Está lá uma recomendação de Jesus, que a gente vai ver aqui, ser de perfeitos. Então, como é que a gente sai de um extremo, que é o egoísmo, que é o interesse pessoal, para a gente enxergar uma perfeição, né? Para a gente ser perfeito, para a gente se despojar dessa inferioridade que a gente traz, a gente deixar de ser esse instrumento para o escândalo, né? O que a gente faz isso? E é um grande desafio que a gente tem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí, aqui no item 100 do livro dos Espíritos, que vai tratar da escala espírita, né? A gente vai ver lá, logo na questão 100, nas observações preliminares aqui, ó. A classificação dos Espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por ele adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Porque a gente fala, a gente é imperfeito, a gente é egoísta, a gente é orgulhoso. E tem hora que a gente fica deprimido, porque a gente se deprecia. Pô, mas a gente vai ser assim para sempre? Não. Nós ainda estamos, ainda, nesse estágio evolutivo. Mas nós vamos sair dele, né? O trabalho é pessoal. E aí, para a gente poder se situar nessa escala espírita, eles vão nos falar aqui, né? Sobre os Espíritos de terceira ordem, que são os Espíritos imperfeitos, né? Onde nós estamos aí. Os Espíritos de segunda ordem, que são os bons Espíritos. E os de primeira ordem, que são os Espíritos puros, né? Tem essa hierarquia espiritual. E aí, quais são as características gerais dos Espíritos de terceira ordem, os Espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o Espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Olha aqui, nós estamos aqui, nessa terceira ordem. Nós somos Espíritos imperfeitos, porque ainda nós temos muito orgulho, muita ambição, muitas vaidades, tantas imperfeições que a gente conhece muito bem, porque cada um de nós sabe o que vai no nosso íntimo. Mas, como eles dizem, a gente não vai ficar perpetuamente nessa terceira ordem. Então, a gente tem que fazer a nossa caminhada evolutiva para um dia a gente estar nessa classificação aí de Espíritos perfeitos, de Espíritos bons, né? Bom, isso aqui acho que já deu para a gente dar uma situada aí aonde nós estamos agora, nesse momento, né? Então, a gente vai passando por essas fases, né? Como é que a gente faz para sair dessa ignorância, dessa falta de conhecimento, para a gente evoluir, né? E aí a gente pensa, tem que ter algum processo, tem que ter alguma forma da gente poder ir se aperfeiçoando, da gente poder ir se conhecendo. E é justamente através da reencarnação, né? Que é um grande processo aí educativo, que a gente vai se depurando, que a gente vai melhorando, né? Então, assim, o objetivo de nós que somos Espíritos, porque a gente não pode esquecer, que nós somos seres espirituais numa existência corpórea. E não é o contrário. Nós estamos aqui com um objetivo. E qual é esse objetivo? Exatamente. Nos depurarmos, evoluirmos. É como disse a Sueli, trabalhar para que a gente tire as sujeirinhas, né? Como ela fala, de dentro de nós. E a gente melhorar. É como limpar a nossa casa, né? Que ela deu o exemplo que, às vezes, a gente limpa e bota a sujeira debaixo do tapete. Só que chega uma hora que fica uma montanha. Então, a gente também tem que levantar o tapete, tirar tudo do lugar e limpar. A gente também tem que fazer isso, né? Essa é a nossa tarefa. E é um grande desafio, porque, às vezes, a gente acha que a gente tem que vencer o outro, que os nossos inimigos estão fora. Não. Mas eu acho que o maior desafio que a gente tem que ter é olhar para dentro, é avaliar o quanto nós ainda temos essas imperfeições imperfeições e trabalhar para que a gente possa deixar de ter essas imperfeições. Então, meus queridos, né? Deus, que nos criou, sabe que isso não acontece do dia para a noite. Então, ele criou também esse processo reencarnatório, porque a gente vem para cá com esse objetivo, de se depurar, de se melhorar, de ir na convivência com os nossos semelhantes, e ir exercitando o amor, a caridade, a paciência. E nós sabemos, meus queridos, o quanto isso é necessário e o quanto isso também é desafiador. Da gente conviver ali na família, com as pessoas próximas, no nosso ambiente de trabalho. As relações humanas, elas são necessárias. As pessoas são os instrumentos para a gente se exercitar nesse amor ao próximo, nessa caridade. Mas a gente sabe também que não é fácil. A gente sabe o quanto isso, às vezes, traz um desconforto, o quanto a gente tem que deixar de ser orgulhoso e, às vezes, a gente tem que ser humilde, ser paciente, para acatar uma palavra que não é bendita ou uma atitude que a gente não gosta. e, geralmente, quando mexe na teclinha do interesse pessoal, aí a gente perneia. A gente não gosta. A gente gosta das nossas coisas, a gente gosta das situações. Quando vem uma experiência, ou quando vem uma pessoa que é o instrumento para a gente evoluir, para a gente se exercitar as virtudes que a gente precisa, aí a coisa dá uma apertada. Porque a gente não gosta, a gente não se sente incomodado, a gente quer manter tudo certinho, sob controle. E aí a gente vai aprendendo também que as coisas não são como a gente quer. As coisas vão acontecendo de acordo com a nossa necessidade, com a necessidade que nós temos evolutiva. Então, às vezes, a gente esperneia, a gente não aceita, a gente se revolta, a gente tem dificuldades de lidar com as pessoas, com as experiências que a vida nos traz. Mas é exatamente aí que está o grande desafio e o grande trabalho que todos nós temos que fazer. E aí, como eu já disse, a reencarnação é um grande processo de aperfeiçoamento. E a gente usa muito a palavra processo. Mas aí eu falei, gente, o que é realmente, qual o significado dessa palavra que a gente escuta tanto, que a gente fala tanto, mas o que é processo? E aí, olha que interessante. O que é um processo? Está lá, a gente joguei lá no... Porque antigamente a gente procurava no dicionário, agora a gente vai lá no Google, joga lá e vem lá tudo o que a gente precisa. O que é um processo? É uma ação continuada. É uma realização contínua e prolongada de alguma atividade. É um segmento, um curso, um andamento, um desenvolvimento, uma marcha. Olha que interessante a gente entender o que é o processo. É tudo isso. Ação continuada, realização, desenvolvimento, marcha. E é exatamente o nosso processo evolutivo. É o nosso processo espiritual. Porque a gente é criado, simples e ignorante. A gente sempre fala isso. Porque não há privilégios na criação de Deus. Deus não cria um com inteligência ou outro sem inteligência. Deus não cria um bondoso e o outro mal. Não. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o nosso ponto de partida é o mesmo. Para todos nós, espíritos. Ninguém é criado com privilégios. Todos nós saímos de um ponto para chegarmos a outro. Que é a perfeição. Lógico também que a gente tem que entender que é uma perfeição relativa. Porque perfeição absoluta, só Deus a tem. Então, para a gente atingir essa perfeição, a gente está passando por esse processo. E olha que coisa maravilhosa. Olha que bom a gente poder compreender que a gente tem que se esforçar, mas muitas vezes também a gente não vai conseguir. A gente tem mais dificuldades em determinados pontos da nossa vida. A gente tem mais dificuldades em perdoar. Nós temos que nos esforçar, mas também ninguém está condenado a ir para o inferno, a ir para qualquer lugar. Até porque Deus também não cria lugares determinados. A gente estuda na doutrina que o céu e o inferno são estados de consciência. Não há um lugar determinado onde se a gente não acertar em uma única oportunidade, a gente vai ser condenado. Não. Nós vamos retornar e vamos melhorando a cada encarnação. É um processo de aperfeiçoamento maravilhoso. É uma marcha que nós vamos caminhando na medida das nossas possibilidades, na medida das nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas, meus queridos, se nós estamos lá na classificação de espíritos imperfeitos, é claro que nós vamos fazer escolhas. A maioria das escolhas que nós vamos fazer não vão ser acertadas na maioria das vezes. E está tudo bem, porque a gente vai aprender com aquela situação, a gente vai aprender com aquela nossa má escolha. E a gente vai ter a oportunidade nessa existência ou em outras de ir resolvendo aquilo. Nós sabemos. Nós estamos numa caminhada. Eu gosto de dar um exemplo, pensar num exemplo. Vamos pensar, de repente, que a gente está fazendo uma caminhada num lugar muito bom, num lugar muito agradável, mas a gente está com uma mochila muito pesada. A gente anda com dificuldade, então a gente tem que subir e a gente se esforça e não consegue, porque o que a gente quer andar, a mochila leva a gente para trás, porque tem muito peso na mochila. E muitas vezes na nossa caminhada é assim que a gente faz. E o que a gente leva nessa mochila? A gente leva mágoa, a gente leva ressentimento, a gente leva raiva de situações que as coisas não saíram como a gente queria. Ou porque que fulano fez aquilo. A gente vai fazendo a nossa caminhada com uma mochila muito pesada. É muito difícil a gente avançar. Até o momento que a gente pensa assim, pá! Vamos pensar que aquela costura daquela mochila abre, pá! E aquilo tudo sai. Olha como isso traz leveza para a nossa vida. A gente caminhar entendendo o outro, meus queridos. Nós somos espíritos imperfeitos, a maioria de nós que está aqui. Se nós somos egoístas e orgulhosos e vaidosos, o nosso irmão também é. E por que muitas vezes a gente exige do outro uma perfeição que a gente não tem? Como a gente exige do outro uma perfeição no proceder se a gente não age com perfeição na nossa forma de agir? A gente exige do outro o que a gente não tem nem para a gente. A gente culpa, a gente julga, a gente cobra. E aí a caminhada vai ficando pesada. À medida que a gente vai entendendo que nós somos espíritos, que estamos evoluindo, que nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, e que a gente olha para o nosso semelhante e entende que ele também está nesse processo. Fica mais fácil porque a gente entende, porque a gente pelo menos se esforça em compreender. A gente pode ainda não perdoar, a gente pode ainda não conseguir tirar esse peso da nossa mochila, mas a gente vai se esforçar. Reconhecer isso é fantástico. Ter empatia, se colocar no lugar do outro em algumas situações, porque a gente tem tanta solução para a vida das pessoas. A gente, nossa, fulano devia fazer isso, fulano devia agir assim, fulano devia... Mas ele não vê assim, ele não entende assim, ele precisa passar por aquele aprendizado. Se a gente tem a capacidade de entender, cabe a nós ter mais amor, ter mais caridade, ser mais indulgente com o nosso semelhante. A gente cobra demais e a gente nem consegue. Não é amar ao próximo como a si mesmo? E a gente não aprendeu ainda nem a se amar. A gente não sabe se acolher, a gente não sabe aceitar o nosso momento. E aí a gente vai amar ao outro como? Não é amor, é posse. É amor condicionado, é amor que exige. E muitas vezes a gente vai caminhando aí. E aí quer avançar, mas a mochila é pesada. Então vamos tentar esvaziar essa mochila nossa aí. Pelo menos entendendo, aproveitando todo esse conhecimento que a gente tem, para tornar a nossa caminhada mais leve. Porque a gente vai alcançar outras alturas, outros patamares aí, se a gente for tornando essa caminhada mais leve um pouquinho. E aí, a gente fala muito sobre o egoísmo, né? Então vamos entender o que é, o que nos dizem os Espíritos aí sobre essa imperfeição que a gente tem ainda, né? Sobre o egoísmo. Está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. Do egoísmo. Kardec pergunta o seguinte, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os Espíritos respondem, já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, está lá. É o pai de todos os vícios, porque se a gente for observar, sempre está lá essa valorização do nosso ego, do que a gente acha, da nossa opinião, da nossa personalidade, como a gente é apegado à personalidade, como a gente quer ter razão, como a gente é assim, incisivo. Eu sou assim, eu penso assim e eu vou morrer assim. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Rígida, inflexível, dura. E eu não quero saber quem quiser que aguente. Só que a gente tem horas que a gente não tem que aguentar, a gente não consegue nem suportar as pessoas. Ou às vezes a gente consegue nem se suportar, porque a gente valoriza tanto esse ego, tanto essa opinião pessoal. E às vezes a gente se enrola aí. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil estirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende da educação. E não é a educação que os Espíritos estão se referindo aqui. A educação, lógico, que a educação que a gente tem, de escola, os conhecimentos que a gente adquire de forma acadêmica, indo para a escola, estudando, se capacitando, são importantes, lógico, porque isso é um desenvolvimento que a gente está tendo da nossa inteligência. E essa é a nossa tarefa. Através do trabalho, a gente auxiliar no progresso da humanidade, no progresso do planeta. Isso é importante. Só que não é só essa educação. A educação a que se referem os Espíritos é a educação moral, é a educação dos costumes, é a educação da mudança de valores que a gente precisa ter. porque as instituições, as leis, tudo é ainda, quando a gente estuda, quando a gente observa, tem esse cunho ainda do egoísmo, do personalismo. Tem que ser bom para mim e os outros, eu não me interessa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente ainda funciona assim. A gente tem isso ainda muito presente na nossa vida, muito presente nas nossas relações, nas nossas instituições. E a gente precisa aprender exatamente, a se educar, a entender que enquanto eu estou bem, fazer o que tiver ao nosso alcance, o próximo também está bem. Cuidar do outro, cuidar do planeta, que a gente está maravilhoso, que oferece recursos maravilhosos para que a gente esteja aqui. A gente respira, a gente tem água, a gente tem tudo o que a gente precisa. Então, a gente também tem que respeitar, a gente também tem que aprender a utilizar esses recursos de forma adequada. Cada um fazendo a sua parte, dentro da sua casa, cuidando do lixo aí, que é um problemão que a gente tem. Também é um cuidado. Também é cuidar da nossa casa, porque é uma casa coletiva. Nós estamos num planeta que é a escola apropriada para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, a gente também tem que cuidar. A gente também tem que entender que eu não posso estar bem se o meu semelhante está sofrendo, se o meu semelhante está ali precisando, às vezes, de amor, precisando de carinho, precisando de coisas materiais. mas está ali. É ter esse olhar amoroso para tudo que é criação de Deus, para o nosso semelhante, para a nossa terra. É ter esse olhar de amor, entender que é importante trabalhar pelo coletivo. Porque a gente quer um mundo melhor, a gente quer tudo de bom, mas a gente quer levantar de manhã cedo e ver um mundo maravilhoso, um mundo transformado. Só que, queridos, não se enganem, essa transformação que a gente quer ver generalizada, ela começa aqui dentro. Ela começa aqui, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos em relação a nós mesmos, aos nossos semelhantes, com as nossas ações. Isso é importante a gente entender, porque, à medida que a gente for trabalhando pelo progresso geral, isso vai se propagar, isso vai se expandir como uma onda de amor, como uma onda de bem. Mas se a gente ainda quer a mudança, mas fica esperando, é o que a gente viu aqui. Quando eu falei sobre o processo, é ação, é realização, é se mexer, é fazer alguma coisa. Porque a gente quer tudo diferente, só que às vezes a gente senta e fica esperando a mudança cair, do céu, cair de algum lugar. Não. A transformação, ela começa com as nossas atitudes. Não, eu realmente quero melhorar. Eu tenho consciência de que eu tenho essas imperfeições, mas eu também tenho que ter consciência que eu tenho todos os potenciais divinos dentro de mim. cada um de nós tem e está tudo lá em sementes que precisam ser trabalhadas. É como plantar mesmo. Você pega uma semente pequenininha e dentro daquela semente tem todo o potencial de uma árvore gigantesca. Está tudo ali. Mas se aquela semente não cai num solo fértil, num solo adequado, recebe a luz do sol, recebe os nutrientes, ela morre naquela condição de semente. Ela não se desenvolve, ela não cresce. E é o que nós temos que fazer. As leis da natureza são sábias e valem para tudo, para toda a obra da criação. Então, a gente precisa também desenvolver esses potenciais. Como? Primeiramente, entendendo o nosso processo. Depois, sabendo aí onde nós estamos e o que fazer. reconhecer nas dificuldades que a gente tem na nossa vida, buscar ajuda mesmo através da fé, através da ciência. E a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai se tornando consciente de todo esse processo do qual a gente faz parte. Bom, continuando aqui, na 915, Kardec pergunta, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? Ele responde, é certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá dez? Se há dez, por que não haverá mil e assim por diante? Lógico que na terra também não tem só espírito inferior. A gente sabe que aqui há espíritos, a maioria é de espíritos inferiores, mas nós temos espíritos evoluídos que de vez em quando vêm para cá, encarnam aqui para ser o exemplo, para dar um sacode na gente, para, olha, age dessa forma, olha como eu estou procedendo, são os modelos que a gente tem e que a gente deve seguir e que tem vários aí. Ao longo da história da humanidade a gente tem vários espíritos que já são destituídos de egoísmo, que já praticam o bem pelo simples fato de fazer o bem, que são caridosos que se preocupam com o bem do próximo. Tem muitos exemplos, só que a gente prefere olhar e achar que está tudo perdido, está tudo um caos. Não, tem muita coisa boa acontecendo no planeta, tem muitos espíritos se esforçando, tem muita gente trabalhando pelo amor, tem muita gente trabalhando pelo bem, só que isso não dá ibope, só que é como eu falo, o mal usa tamanco e o bem usa pantufa. Vem devagar, mas se a gente começar a perceber a gente vai ver todo o movimento. E é isso que eles falam, da terra estar passando por uma transição, da regeneração, é isso, é tomar essa consciência de que a gente precisa cuidar de tudo, que a gente tem que parar de olhar só para dentro. Nós somos seres espirituais numa experiência corpórea e com qual objetivo? Evoluir, cuidar, amar, aprender a fazer isso. Porque é um aprendizado que a gente tem que ter, porque o egoísmo está ligado ao interesse pessoal, então a gente tem que se destituir no interesse pessoal para pensar no bem de todos. Olha o tamanho do desafio, não sei para vocês, talvez vocês já estejam um pouquinho mais evoluídos, para mim é um gigantesco, né? Então, olha aí como que a gente tem que aprender, como a gente tem que, e eles falam muito bem aqui, se tem um, podem ter milhões, né? Em que fileira nós estamos, né? É isso que a gente tem que pensar. Continuando aqui, 917, ó, como, né? Aí Kardec pergunta, mas como é que a gente faz isso, né? Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Né? Vamos lá. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria da qual o homem ainda muito próximo da sua origem, da sua origem, não pôde libertar. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. ao destruir essa importância ou, pelo menos, ao fazer ver a personalidade naquilo que, de fato, ela é, combate necessariamente o egoísmo. É como eu disse, nós estamos aqui, nós somos seres espirituais numa experiência corpórea. Então, a personalidade está ligada à forma física, a esse corpo que nós estamos ocupando. que nós estamos aí utilizando como instrumentos. Mas nós não somos isso. Nós somos uma individualidade, nós somos seres espirituais que viemos para cá, que encarnamos e que vamos assumir aí uma personalidade. Por isso que a reencarnação ela é um processo justo. Por quê? Se a gente alimenta preconceitos de qualquer espécie, provavelmente nós vamos experimentar numa próxima encarnação exatamente aquilo que a gente combate. Porque o que nós vamos utilizar, o nosso corpo físico, é de acordo com as nossas necessidades. Então, hoje nós estamos aqui encarnados no Brasil, com essa, eu no caso, com essa pele branquinha, mas numa outra encarnação, se eu tiver muito preconceito com uma pessoa que é negra como uma pessoa que tem uma outra raça, que tem uma outra sexualidade, eu posso reencarnar na próxima, exatamente, no lugar onde as pessoas vão ter uma outra posição social, eu posso ter outra cor de pele, eu posso ter outro sexo, porque agora eu estou no corpo feminino, mas dependendo das minhas necessidades, eu posso reencarnar no corpo masculino. isso vai depender das necessidades do Espírito, que vai ter ali um corpo físico de acordo com o que ele necessita. Então, iguala a todos nós, essa coisa de sangue azul, de sangue nobre, que bobeira, que bobagem, que orgulho bobo esse infantil, porque iguala a todos nós. Nós vamos passar por experiências necessárias para o nosso crescimento. Então, esse amor, esse apego que a gente tem à nossa personalidade, meus queridos, isso vai passar. Nós vamos todos passar pelo fenômeno da morte. Achei ótimo quando a Sueli frisou isso na semana passada. O fenômeno da morte, que é deixar o corpo físico, que é deixar isso aqui. Nada do que a gente usa, tudo que a gente vem quando vem para cá, até o nosso corpo, a gente está utilizando isso aqui. Só que nem isso nos pertence. Isso pertence à natureza. Quando retornarmos ao plano espiritual, passarmos pelo fenômeno da morte, nós não vamos deixar de existir. Se nós somos preconceituosos, virtuosos, egoístas, e a gente não conseguiu trabalhar e melhorar nessa encarnação, nós vamos voltar para o plano espiritual, ainda levando todas essas imperfeições. até que a gente tenha uma outra oportunidade de encarnar e de se melhorar. Então, essa coisa de ficar apegado, de ter poder, de ter riqueza, isso é um usufruto. Deus está emprestando. E se você fizer mau uso, ele tira. Você não é rico, você não tem poder para você exercer, explorar a fraqueza do outro, explorar o outro pelo trabalho. Não! Se você tem dinheiro, use isso em benefício do todo, não só em benefício seu, para as suas satisfações pessoais. Não! Empregue bem aquele dinheiro, porque se você não empregar, Deus, da mesma forma que dá, ele tira. Porque ele está te dando aquela oportunidade para você usar. Se você é inteligente, se você desenvolve um trabalho, tudo isso é importante. mas não é para a gente ficar aqui acumulando bens, para a gente ter, ter, ter. E o ser fica onde? O que é mais importante é relegado a segundo, terceiro e último plano. É o contrário. Por isso que fala aqui do espiritismo, da gente entender de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Todos nós temos um propósito muito maior do que a gente imagina. a gente acha que a tarefa da gente é isso, é cuidar, trabalhar, ter dinheiro. Isso é bom para caramba, ótimo. Ter benefício, ter as coisas que a gente pode usufruir, é ótimo, é legal, mas são coisas da terra que vão ficar aqui. Nós não vamos levar conosco. A verdadeira propriedade é outra. E a gente tem que se atentar a isso, tem que se atentar muito. Continuando aqui essa resposta. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais do que dos outros. que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. e este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade e proveito dos outros que em geral não o reconhecem. É a esses sobretudo que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus. A eles sobretudo está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia do juízo quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo será posto de lado e sofrerá no abandono. Olha a resposta. A resposta é de Fennel. Um dos espíritos superiores que participaram aqui da codificação. Olha que interessante a gente entender isso. E vale a pena esse desafio porque como eu disse é um desafio. Mas vale a pena porque os méritos à paz à leveza que a gente começa a experimentar mesmo estando aqui encarnados que a gente sabe que são existências corpóreas de um planeta grosseiro num planeta de provas e expiações é difícil porque nós vamos ter que lidar com dores com situações complicadas com problemas tudo isso faz parte. A gente sabe que não é fácil mas se a gente já entender e aí se propor a isso já é uma um avanço o egoísmo é a fonte de todos os vícios como a caridade é a fonte de todas as virtudes destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem se ele deseja assegurar a sua felicidade nesse mundo tanto quanto no futuro porque a gente sabe estudando a doutrina espírita que a gente continua a gente vem a gente retorna pro plano espiritual a gente passa um tempo lá e depois a gente volta pra cá como eu disse em situações diferentes de posição social de país de tudo pra quê? pra que a gente se desenvolva pra que a gente cresça então a gente não tem essa a gente não se perde o nosso a gente não deixa de existir o que deixa de existir é esse corpo físico é essa personalidade que a gente tem agora isso vai desaparecer mas a nossa a nossa vida espiritual que é a verdadeira ela não tem fim ela é infinita ela continua né e aí pra gente terminar aqui vamos lá no capítulo que é um capítulo né do evangelho segundo o espiritismo muito bom porque traz caracteres da perfeição o homem de bem os bons espíritas né a gente sempre estuda aqui na nossa casa esse capítulo que é muito bom o dever que é uma das passagens mais lindas do evangelho aqui que eu considero então tá tudo lá nesse capítulo do ser de perfeitos mas aí pra gente terminar eu vou ler aqui uma comunicação que foi dada por um espírito protetor que fala sobre o homem no mundo né como a gente tem que ser no mundo né como a gente tem que se portar então são conselhos aqui desse espírito né um sentimento um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do senhor e imploram a assistência dos bons espíritos purificai pois os vossos corações não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais a fim de que encontrando em vós as necessárias disposições possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça vamos atentar aqui ó pra essa frase ó elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais né pelas preces que a gente faz ao nosso anjo da guarda pelos espíritos protetores a fim de que encontrando em vós as necessárias disposições porque as vezes a gente pede ajuda mas a gente não faz a nossa parte né Deus me ajuda meu anjo da guarda me ajuda a fazer isso mas continua pensando igual sentindo igual e aí como é que a gente vai te ajudar se você não se ajuda ajuda-te e o céu te ajudará primeiro é a gente que tem que se ajudar primeiro é a gente que tem que se abrir porque como é que a gente vai pedir ajuda e na hora que a ajuda chega a gente se fecha é igual aqui na hora do passe como é que a gente vai receber os fluidos as energias se a gente está com o pensamento em outro lugar ou se a gente está com o pensamento no mal é refratário a gente né então assim a gente pede mas a gente também tem que fazer a nossa parte porque eles chegam às vezes para ajudar a gente fala não assim eu não quero dessa forma eu não quero tem que ser do jeito que eu quero aí não funciona né não julgueis todavia que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver né sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes de caracteres opostos não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes sede joviais sede de tosos mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança a perfeição está toda como disse o Cristo na prática da caridade absoluta mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais desde o menor até o maior nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse insulado né ou isolado unicamente no contato com os seus semelhantes nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la aquele pois que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar não tendo de pensar senão em si sua vida é a de um egoísta né quantas vezes a gente não tem esse desejo ah eu queria viver longe de tudo de todos eu queria me isolar nem se pudesse a gente se enfiava dentro de uma bolha não é não não é não ai meu Deus que perturbação ter que trabalhar que perturbação ter que lidar com fulano mas é exatamente é a oportunidade que nós temos de nos melhorar não é não dá vontade para o bonde aí que eu estou descendo que não está dando não está difícil quem nunca quem nunca mas não funciona meus queridos a gente não tem como viver a gente vive em sociedade a gente vive com o próximo a gente precisa do próximo a gente precisa do outro para a gente melhorar para a gente evoluir para a gente se ajudar sozinho não adianta não imagineis portanto que para viver dizem comunicação constante conosco para viver de sobre as vistas do senhor seja preciso vos se licieis e cubrais de cinzas porque as vezes a gente acha também nossa ser religioso você tem que ter eu lembro do Zé Manel Zé Manel falava sempre comigo como diz o Rogério a boca molha a gente fala a gente quase sussurra a gente fica ali ou fica sério não queridos também não funciona assim a gente está no mundo a gente pode viver a gente pode sair a gente pode dançar a gente pode usufruir e está tudo bem está ótimo a gente não tem que estar com aquele ar de religioso com aquela cara de anjo cheio de pensamento ruim na cabeça ou vai para algum lugar a pessoa não pode a pessoa não pode ir no lugar não meus queridos não é assim Deus quer que a gente seja alegre que a gente conviva Jesus vivia em festas a gente vê lá no evangelho festas Jesus gostava de festa gostava de celebrar a vida não tem que estar fechado não tem que estar ah eu tenho que ser religioso eu não posso fazer essas coisas eu não posso rir o que é isso onde está dito isso que a gente tem que ser sério tem que ser fechado não a gente tem que ser jovial a gente tem que ser cordial e está tudo bem tem gente que é mais risonha tem gente que é mais quieto mas não tem que achar que a gente está sendo aquela pessoa ali volta a falar dessa aparência que a gente tem que ter de rigidez ou de bom moço aqui dentro o outro pisa no pé naquela unhazinha encravada e a gente meu irmão está tudo bem se for do portão para fora já quer dar na cara da pessoa então meus queridos isso acontece com todos nós todos nós passamos por isso então nós temos que buscar entender essas coisas e fazer a nossa parte no mundo é ser do mundo nós estamos no mundo então nós precisamos conviver nós precisamos celebrar lógico mas com o coração puro com os pensamentos no bem fazendo tudo que está ao nosso alcance tornar a nossa caminhada tornar a nossa marcha mais leve possível porque aí a gente vai caminhar mais tranquilo a gente vai conseguir alcançar alturas muito melhores do que a gente está hoje um abraço a todos obrigado aí pela paciência de me ouvir que a gente aproveite todas essas oportunidades que a vida nos dá no dia a dia para vencer esse grande desafio que é evoluir um abraço a todos e até a próxima a gente vai ter a gente vai ter um abraço a todos